Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Braterzo VR Rapaziada, vídeo de hoje, vamos tá aqui jogando Gear Club Stradale Vamos tá testando esse jogo aqui, rapaziada, que pra mim, mano, é o melhor jogo da Apple Arcade O melhor jogo que tem na App Store, tá ligado? Sim, rapaziada, mas lembrando, esse jogo aqui você precisa de uma assinatura no Apple Arcade, tá ligado? Mas mesmo assim, rapaziada, vale cada centavo, tá ligado? Vamos lá, lembrando, chegou nova atualização aqui no jogo, rapaziada, e vamos tá testando ela Cara, nunca testei esse Lotus aqui, rapaziada, vamos testar ele aqui agora também E, rapaziada, logo depois eu vou tá mostrando pra vocês as novidades que vieram aí no jogo Porque já faz um tempo que eu não trago ele aqui no canal, tá ligado? Mas olha esse gráfico, mano, olha isso aqui, velho Imagina se tivesse a opção de mundo aberto, né, rapaziada? Porque, infelizmente, ainda não temos, né? Mas, cara, direto aí eles tão atualizando o jogo e trazendo novidades aí que a galera tá pedindo na comunidade Então, isso aí é um ponto bem positivo Eita, ó Apesar de ser um jogo bem assim, rapaziada, ele tenta simular alguma coisa, tá ligado? É igual o Gear Club que tem aí pra Android, tá ligado? Esse aqui não mudou muita coisa, tá ligado? Mas tem bastante coisa, sim, em questão a certas coisas tipo reverse Aderência do carro e por aí vai Mas, ó, rapaziada, lembrando, esse jogo aqui é o único e exclusivo do Apple Arcade Não vai vir pra Android, infelizmente, a gente já sabe disso Por quê? Porque, rapaziada, ele é... A Apple tem uma parceria com a empresa, tá ligado? E daí eles disponibilizam esse jogo aqui no Apple Arcade, beleza? E, bom, carro bem na hora Bem top, mano, esse Lotus aqui Vamos tá indo lá pro menu inicial agora Vamos dar uma conferida lá Porque, mano, já vi que eu não tô muito bom nele, não Eu gosto de jogar com ele, rapaziada Quando eu uso o meu controle do Gamepad Ali é 100% da hora, tá ligado? Muito mais top Bom, primeiramente, rapaziada, aqui no começo, ó Quando a gente vem aqui, ó Atualização 8 O que que a gente tem, ó? 60 novas pistas inversas, mano Ou seja Esse inverso, rapaziada Ou seja, significa Se essa rota ali que eu fiz é a nossa rota que a gente vai A gente tá fazendo ela voltando, tá ligado? Muito legal isso aqui Aqui também, rapaziada, 60 novas pistas, né? Recursos ali de Natal Isso dali é a atualização de Natal já tem um tempinho Ainda não atualizou o jogo Então deve ter essas opções ainda Novos recursos de sistema de pesquisa Agora em diante você pode se envolver nos desenvolvimentos do jogo Como é que é? Contando suas preferências para atualizações futuras Olha que legal Bem legal isso aqui, mano Vocês ajudam a comunidade do jogo melhorar E, ó, a gente tem um carro novo chegando aí Esse carro aqui, rapaziada Em breve deve tá vindo no Carta Stradale Cara, esse aqui eu quero testar, mano É um Motor Spanier Super Sport Esse W ali, não sei se faz parte do nome dele Mas eu quero testar esse carro Ainda não vi ele O que tá aqui no Carta Stradale é o Lotus Então amanhã provavelmente já vem aquele carro E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga aí pra vocês Bom, agora rapaziada A gente tem uma nova opção aqui também Que você pode vir aqui, ó Na parte dos carros E pode vir e testar eles Olha que top isso daqui Vamos dar um exemplo nesse carro aqui, ó Nunca vi esse carro aqui, ó Um Zagato GT Zagato Vamos testar ele aqui Vamos ver o barulho do motor dele Porque os motores do carro aqui É igual da vida real Olha isso Cara, essa parte de trás eu achei meio esquisita Apesar dele ter um designer, mano Lembrando um Um Viper O Viper é mais bonito pra mim, na minha opinião Deixa aí nos comentários se você acha bonito esse carro Vamos ouvir o barulho Ó Barulho top, hein Rapaziada, olha essa pista aqui, mano Isso aqui tem uma neblina, mano Uma neblina muito louca E, ó Você faz o teste Com todos os carros até agora Os testes que eu fiz É livre Você não tem tempo nem nada Mas em compensação Até agora eu só vi nessa pista Vamos ver se na próxima No próximo carro que tá vindo Vamos ver se ele muda Tá ligado Porque mudou os carros ali Mas a pista continua Então essa pista aqui é meio que padrão por enquanto Mas olha isso Seria da hora se fosse aquela outra maior Igual aquela da neve que eu tava Nossa, a da neve eu acho muito linda E bom, rapaziada Como vocês podem ver Carro novo até que legal Não gostei muito, né Mas vai de cada um Tá ligado São muito mais outros carros Até mesmo a Porsche ou o Jaguar Que tava ali do lado O design deles é muito mais bonito pra mim Vamos lá Bom, vamos testar os outros dois ali agora Olha só, rapaziada Agora vamos testar aqui Essa Porsche 911 GT2 RS Vamos testar ela aqui Logo depois a gente testa o Jaguar Ó Ó o barulho Eu tenho uma Porsche ali, rapaziada Mas não é essa, mano E essa daqui eu acho muito bonita também, véi Olha isso Cara, você sente, rapaziada Que o carro pode tá dando aquela derrapada É bom segurar, mano Mano, realmente, rapaziada Esse jogo aqui pra mim Em questão de gráfico Em questão de barulho do motor do carro Em questão de personalização Tá, personalização não é muito Tá ligado Você só consegue mudar Peças do carro Tipo body kit Pintura E a parte de personalizar Colocar adesivo Você não consegue, tá Por enquanto Só isso Que é o chato do jogo E também não tem opção De mundo aberto, né Se tivesse a opção De você poder dar um rolê Num mundo aberto Que eles juntassem Todos esses climas aqui Seria muito legal Apesar que o outro Gear Club lá que tem O primeiro Também não tinha essa opção Então Eles deviam ter trazido Pra esse aqui Que ia chamar muito Mas muita atenção A não ser que eles estejam Trabalhando num próximo Que tem a Pandroid E a iOS Se juntando isso daqui E o outro E tem um mundo aberto Cara, aí é sucesso Pra esse jogo, mano Porque eles tem sim Uma qualidade muito boa Como vocês podem ver aqui Só eu que tô errando Muito na curva, rapaziada Mas também eu tô Com todas as assistências Desligadas, olha só Nada, nada, nada Ativado O máximo ali É o antiderrapante Que agora, rapaziada Do F-Type-R Jaguar, mano Olha aí Vamos ver como é Que é o barulho Desse carro, mano Deixa aí também Nos comentários Qual dos três Vocês acharam mais bonito Ó Isso aqui lembra um pouco O primeiro Nossa Olha o aerofolezinho Levantando Caraca, ele tem um aerofole Igualzinho do Lexus, mano O Lexus tem um aerofole Que levanta ali no meio Igualzinho Vamos lá É, rapaziada Entre o Primeiro carro que eu peguei E esse aqui Cara, o Jaguar Eu acho até mais bonitinho, mano Principalmente essa parte Do detalhe do aerofole Levantar e abaixar, mano Isso daí eu acho muito legal Todos os carros Na vida real que tem Isso daí Tem aqui no jogo Pode ter certeza que Vai ser muito bonito de ver Porque daí ele vai ter Essa opção Ou até mesmo Os próximos carros que venham Ó Tá pra vir aí Em breve, rapaziada Outra atualização do jogo Vou tá de olho aí Pra ver quando que ela chega Pra tá trazendo aí pra vocês Beleza? Bom Barulho do carro bem top Achei bem da hora Gostei Só que entre os três Eu vou de Jaguar Tá ligado? Apesar da Porsche ser muito boa Eu vou de Jaguar Ou então de Porsche Mas aquele Zagato ali Não me chamou muita atenção não Beleza? Aqui também, rapaziada Ó A gente pode ver aqui, ó Encontre aqui Todos os carros disponíveis Do Gear Club Stradale Veja o preço E os níveis que fazem Que ficam disponíveis Além das especificações técnicas Ou seja Esse aqui é o primeiro carro Vamos ver aqui, rapaziada Se já tem Ó Esses aqui que tá aparecendo Galera São os que eu já tenho O Bugatiron Ainda não testei ele Quero testar em breve Com o NZag Também ainda não tenho Ó O Lotus Que a gente testou Agora há pouco E olha só, rapaziada Vamos ver se aqui Já aparece o próximo carro Essa pagania eu tenho Todos esses que aparecem Eu já tenho Bom, rapaziada Por enquanto, mano Não aparece aquele novo carro Isso é até engraçado Porque Deveria estar aqui na lista, né Tipo Meio que escondido ali Mas Infelizmente ele não aparece Beleza? Ó Deixa eu dar uma olhada aqui de novo É, infelizmente ele não tá aqui Eles estão por sequência ali Beleza? Ó Aqui também tem a parte Por categoria, né Caso vocês precisarem Ver eles por categoria Vocês também podem ver aqui Beleza? Vamos ver se tem mais Alguma novidade Aqui são as peças Que já estão ligadas Como é que funciona E bom Pelo que eu tô vendo, rapaziada Era mais isso Que veio nessa atualização Não vi muita coisa diferente A parte da oficina Pelo que parece Continua igual Só veio Que nem eu falei pra vocês Tem muito mais Corridas, né Aqui deu Ó Aqui deu uma mudada Tá com uma qualidadezinha Até mais bonita A parte aqui da oficina Mas olha só Pra você ver realmente As corridas Você vem aqui, ó Tanto competitivo Ou nos eventos E aqui você pode vir aqui, ó Ó Aqui tem uma pista, ó Reverse Ó Vença o evento Para desbloquear a pista reverse Ó Que legal Você tem que fazer a corrida Pra daí Desbloquear o reverse Temos também o track day Só que isso aqui já Já trouxe na atualização aí pra vocês Esses daqui São dos balãozinhos Corrida E aqui é contra o tempo Que esses contra o tempo É bem chato Vamos tentar fazer uma aqui Rapaziada Que seja no reverse Vamos ver aqui Vamos nessa aqui, ó Vamos testar aqui Ó Aqui eu tenho esses carros disponíveis Posso pegar carro emprestado De amigo Também pra fazer Se caso eu quiser Mas olha só Vamos com a Mercedes Olha só, rapaziada Essa Mercedes aqui Eu sei que levanta o aerofolezinho Mano Isso aqui é muito bonito de ver Cara, olha isso, mano Olha a qualidade Cara, muito lindo Os gráficos E a sensação de velocidade Desse jogo aqui É muito boa Olha só Se eu sair muito da pista Rapaziada O carro perde Um pouco da velocidade Tá ligado Se eu sair muito pra fora da pista Então tem que dar aquela segurada Tá ligado E também cuidado com esses NPC Porque esses NPC aqui, mano Pelo amor de Deus NPC é chatão Ah, agora que eu vi Eu tô já no reverse, mano Que louco Ou seja Eu já tô fazendo a pista no reverse Tá ligado Só que daí eu desbloqueio ela Pra poder fazer offline Ou então Sem ser por corrida Tá ligado É assim que funciona, então Da hora Vamos lá Até agora eu já perdi dois checkpoints Vou tentar alcançar esses caras aqui Mas Como eu falei pra vocês Não sou muito bom Sentar no gamepad Opa Vamos dar aquele reversezinho aqui Vamos tentar recuperar Vambora Agora é a hora de passar esses caras, mano Vambora É isso A Mercedes bobeou ali Vamos tá passando o finalzinho já Caraca, muito da hora Fazer ele no reverse, rapaziada Eu já fiz essa corrida aqui Eita Já fiz essa corrida aqui Sem ser no reverse, tá ligado Calma Não, 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 não Calma Calma Deixa eu rebobinar de novo Não vou perder isso aqui Por bobeira não, pô Ainda bem Ainda bem que isso daqui Existe pra nós Trapalhões aí Que bate o carro Mais que tudo Tá ligado Pera Vamos de novo Tem que segurar muito bem, mano A questão da curva Ainda mais no giroscópio Porque, ó Os NPC vêm e te passa muito fácil Mano Tá de sacanagem E bom É isso, rapaziada Consegui terminar aqui Após reiniciar mais uma vez Sem querer ali o reverse Mas é isso Terminamos aqui E pelo visto Desbloqueamos aqui A opção De fazer ele no modo reverse Tá ligado Vamos ver aqui Ganhamos um dinheirinho bom As opções ali Pra gente poder fazer Aqui, ó Rapaziada, ó Nova pista desbloqueada O Alpine no reverse, mano Cara, isso aí vai ser muito da hora Porque normalmente A gente tá acostumado A fazer uma rota só Mas a gente acaba Fazendo ela ao contrário Bem na hora Essa opção Bem legal Tô no nível 40 já Quase pegando no nível 41 E bom, rapaziada Essa era a atualização Que eu queria trazer pra vocês Assim que vier o próximo carro Aqui no kart stradale Trago aqui pra vocês Vou tá fazendo isso daqui Completando isso daqui Hoje Pra tá desbloqueado